Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly Act Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos Que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdo diário aqui sobre o Flamengo E deixe aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil A impressão que dava é que essa era uma espécie de uma bomba relógio que poderia explodir em algum momento Porque nas últimas temporadas a gente passou a ver uma rascaeta chegando no fim dos anos, já muito próximo de estourar Até antes do fim do ano, né Zupato? Geralmente a região do pubis era a que mais incomodava, não se sabe se uma lesão está ligada a outra Se o fato dele ter um incômodo no pubis de alguma forma pode ter sobrecarregado outro grupo muscular A ponto de ter gerado esse estiramento no adutor da coxa Mas se a gente parar para olhar especificamente os últimos meses, né? Os últimos dois meses de temporada 22 Para os primeiros dois meses, dois, três meses de temporada 23 A gente está falando de um jogador que sofre de problemas físicos todos os anos Que tem algum tipo de fragilidade nesse sentido Que tem um papel central na sua equipe, ele é muito acionado durante o jogo Que veio da última temporada, de uma reta final Com finais e libertadores e Copa do Brasil, ou seja, não tinha como diminuir o ritmo Com Copa do Mundo, ou seja, não tinha como diminuir o ritmo Teve o seu período de férias, já volta, já pensando em Mundial de Clube, Supercopa e Recopa e tudo mais E aí não tinha como diminuir o ritmo Então assim, a impressão que dava é que em algum momento o Arrascaeta corria o risco de estourar E agora, infelizmente, para ele e para o Flamengo Isso aconteceu Talvez, talvez tenha sido necessário esse momento Para ele enfim parar e se cuidar Porque do jeito que as coisas estavam E como o Flamengo sempre chega nos campeonatos E ele é um cara sempre muito importante Não conseguia parar e de fato tratar o Arrascaeta Agora aconteceu Espero que ele se trate bem, que ele volte zerado E que o Flamengo consiga administrar um pouco melhor Essa joia rara dentro do time Que sempre apresenta problemas físicos E agora teve uma lesão muscular mais grave A gente tem... Manda, manda a bala A gente tem uma tela mostrando as lesões Inclusive do Arrascaeta, André Cori É importante para o fã de esportes também Conseguir visualizar melhor Lesão na coxa, joelho E aí tem julho de 2019 Em outubro de 2020 Em abril e setembro ou outubro de 2021 Abril e julho e setembro de 2022 Por isso que eu chamei a atenção Não é só no final da temporada É no meio da temporada Começo de temporada Que a gente está vendo em 2021 também Em 2022, começo de temporada E aí ele tem sofrido com essa pulvalgia Desde setembro de 2022 Não é segredo para ninguém A qualidade do Arrascaeta A importância do Arrascaeta, André Cifuri E como os treinadores sofrem quando ele está fora Não era para a diretoria do Flamengo Já ter, não sei, um substituto Que fosse assim, do mesmo nível É praticamente impossível Mas há alguém que não deixasse o Flamengo Sofrer tanto quando ele está fora? É, o ideal seria ele ter um substituto Dentro do elenco Para que nesses momentos O Flamengo não sofresse tanto De saudades dele Porque é isso que acontece, né? O torcedor tem Os vogadores, os companheiros em campo Tem a comissão técnica Tem o time do Flamengo coletivamente Sofre demais quando o Arrascaeta não está Ele é o jogador mais importante do Flamengo É o jogador mais determinante Ele é aquele Entre tantos atletas Num elenco Que é muito bom Fora da curva Em várias posições Ele é o jogador mais diferente E por causa disso Ele é o mais difícil de substituir O Flamengo já tentou Ao longo do período em que ele está Deixou o Cruzeiro naquela operação Que foi polêmica Ele não foi profissional Deixou de treinar Não se apresentou Forçou a transação É claro Ele não é o primeiro Nem será o último a fazer assim Mas a gente elogia o Arrascaeta Como jogador de futebol Ele é fantástico Mas a gente não pode deixar de lembrar também Desse momento Mas o fato dele não estar disponível Agora É muito complicado Para o time do Flamengo Porque As coisas caminhavam Para uma decisão estadual Com o Flamengo Levando ao campo Contra o Fluminense A sua principal força Numa nova maneira de jogar Na qual o seu técnico Conseguiu Pelo menos Estancar O padrão De 2023 As vitórias Sobre o Vasco Conseguiram isso É claro que Não representa Uma conquista Evidentemente não Mas colocou o Flamengo Nos flaflus decisivos Do campeonato estadual E agora O jogador mais desequilibrante Para usar um termo aí Cunhado Pelo ex-técnico Da seleção brasileira Não está disponível Isso faz com que Aquele leve favoritismo Do Fluminense Fique ainda mais acentuado O Flamengo é um time Menos perigoso Mais previsível Mais fácil de marcar E menos Dado Ao lance Genial A capacidade De definir partidas Em um segundo Sem o Arrascaeta Do que era com ele Então é muito complicado Perdê-lo agora Para os dois jogos Contra o Fluminense Principalmente Porque o foco todo Da opinião pública Da torcida Da diretoria Estará sobre O técnico Vitor Pereira E os jogadores do Flamengo Nos próximos Dois fins de semana E até projetando Esse flaflus A gente estava vendo Os melhores momentos De lances muito recentes Os jogos com o Vasco O jogo com o Del Valle Ele fazendo gol Dando assistência O impacto dessa ausência Como imaginar A substituição E não é nem O fulano Pelo Beltrano É assim O time Com e sem ele Como é que você imagina O Arrascaeta Não tem um grande ano O Flamengo Não tem um grande ano E ele também Não tem um grande ano O jogo de destaque De fato dele Foi contra o Vasco E a gente já falou Mostrou imagem Tudo foi o único jogo Que de fato Ele teve liberdade Dos jogos grandes Que ele teve liberdade Para jogar E ele com liberdade Ele acaba com o jogo Inclusive A gente trouxe números A gente falou sobre aqui Que essa temporada É a temporada É a temporada Em que o Arrascaeta Nas mãos do Vitor Pereira Menos tem participado Dos lances do Flamengo Menos ações com a bola Menos assistências Menos finalizações Consequentemente Menos gols Existe claro Um entendimento tático Disso De que o Flamengo Desarranjado E o Flamengo Com mais jogo Pelos lados Do que jogo por dentro Faz o Arrascaeta Participar menos Mas eu também Não consigo A partir desse momento De lesão Não pensar De que a participação Reduzida dele também Já indicava Um potencial físico De ele mais baixo Para participar dos jogos Acho que tudo isso Está no pacote Em relação ao substituto É curioso Assim Eu entendo Que na era Vitor Pereira É uma preocupação Menor A questão do substituto Do que era Com outros técnicos Por um simples motivo O Vitor Pereira Não usa dois meias Pelo menos por agora Ele está usando um meia só Por usar um meia só Existe um Everton Ribeiro No banco Antes não existia Porque os dois Estavam jogando E aí quando um dos dois Estava fora Você falava Quem é o terceiro meia E de fato Não existia esse terceiro meia Hoje tem o Everton Ribeiro E acho que se você Perdeu o Arrascaeta E promover o Everton A titularidade O que é o mais natural Nesse processo Acho que dentro Do cálculo de prejuízo É o menor possível São características diferentes São Mas quem tem Quem tem o Everton Ribeiro Consegue fazer Agora O Everton É um cara que vem Mais do lado Para dentro O Arrascaeta É um cara mais central Agora eu acho que O Vitor Pereira Tem para essas próximas horas Não sei se ele já decidiu Isso ou não Ele tem uma decisão Importante para tomar Que é Qual time ele vai colocar Em campo no sábado Contra o Fluminense E qual time ele vai colocar Em campo quarta-feira Em quinto contra o Alcas No outro sábado Na volta Na final Na finalíssima Contra o Fluminense Me parece claro Que ele vai com o que Ele tem de melhor Agora Para o jogo de sábado E para o jogo de quarta Me parece improvável Que ele repita o time Três vezes Primeiro porque Não é a forma Que ele costuma trabalhar Segundo porque É uma clara preocupação Com o desgaste E com a importância Dos jogos E terceiro porque Talvez a lesão No Arrascaeta Tenha acendido um alerta Algum tipo de susto Qual jogo ele privilegia A primeira final Ou o jogo do Alcas A impressão que eu tenho É que ele vai privilegiar O jogo de quarta-feira E que aí ele pode colocar Um time um pouco mais mexido Na primeira final Um time um pouco mais competitivo Do que ele já vinha tentando fazer E aí talvez o Matheus Trança Ganhe mais espaço Que o Everton Ribeiro Para o jogo de sábado Quarta-feira no Equador Me parece claro Que quem vai jogar É o Everton Ribeiro Para sábado Eu tenho minhas dúvidas Eu acho que Não Eu acho que o jogo E a final do Carioca Ele vai colocar o time Você acha que ele Entre a primeira final E a estreia na Libertadores Ele vai dar mais importância A Libertadores Eu acho possível Até porque Se a gente for olhar O Fla-Flu O Flamengo perdeu O primeiro tempo do Fla-Flu Foi onde o Flamengo Foi melhor Aquele time Era um time alternativo Ele colocou Igor Jesus de volante Foi quando ele tirou A primeira vez O Everton Ribeiro A partir do instante Que ele começa a colocar Os jogadores bons Entre aspas O Flamengo piora Talvez Talvez ele use esse cálculo Por já ter visto Um Flamengo alternativo Jogar bem contra o Fluminense Para repetir a estratégia Pode ser A minha impressão É que talvez ele Gostaria de fazer isso Mas eu não sei Se ele pode Se ele vai ter Como lidar com a repercussão Mas ainda tem mais notícia Que atualmente ele tem mais notícia No nosso canal No nosso canal Mundo Flying 8 Peço a vocês Deixe seu like Se inscreva aqui Ative o sininho Das notificações E compartilhe nossos vídeos Com seus amigos Ficamos por aqui Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí